Lá vai a luz que arranja um par jeitoso É vendedor como ela, ali para o bem famoso São dois amores, duas vidas tão singelas Enquanto ela vende flores, o Chico vende cautelas Nem moraria, só falam que o namorico havia Namora o Chico, as conversas são iguales Em qualquer dia, Deus quer aqui, isto não mude Que a senhora da São Campos vai ser pequena demais O casamento já tem a data marcada Embora qualquer dos noivos tenha pouco ou mais de nada Vai ter a Bia, a festa que ela deseja Ir a toda a moraria, ver o casário na igreja Na moraria, só falam que o namorico havia Namora o Chico, as conversas são iguais Em qualquer dia, Deus quer aqui, isto não mude Que a senhora da São Campos vai ser pequena demais Namoraria, só falam que o namorico havia Namoraria, só falam que o namorico havia Namora o Chico, as conversas são iguais Ai, qualquer dia, Deus quer aqui, isto não mude Que a senhora da Saúde vai ser pequena demais Aplausos